Oi, meu povo! Tudo bem? Hoje vim aqui pra contar pra vocês por que que eu prefiro o cavalo castrado pra competir. Então, muita gente pergunta assim, Ah, e o Máximus é garanhão? O Famous é garanhão? O Mister é garanhão? Então, Máximus, Famous e Stoney são castrados. O Mister ainda, ainda é garanhãozinho porque ele tem apenas dois anos de idade. Na verdade, dois anos e um mês. E eu ainda não castrei, mas assim, se fosse por mim, eu castraria logo agora. É que meu pai não quer que eu castre agora, então assim, né, não vou castrar agora. Mas, vamos lá, Thaísa, por quê? Garanhão seria tão mais legal, você poderia tirar filho, você poderia vender cobertura e tudo mais. Vamos lá. Eu sou competidora, eu não sou criadora. E não tenho muito interesse em criar. Óbvio que assim, falar que eu não queria um filhinho do Máximus, que eu não queria um filhinho do Famous, do Stoney, mentira. Eu gostaria muito de ter. Mas, não vale a pena ter um cavalo garanhão só pra você ter, tipo, ah, só pra eu ter um filhinho, vou deixar ele garanhão. Não vale a pena. E eu já comprei todos os castrados, ainda tem isso. Hoje, na BQM, existe um incentivo pro cavalo puro castrado. Existe uma categoria pro puro castrado, que é a aberta castrado. O puro castrado é o cavalo quarto de milha puro, entendeu? Mas isso não serve. Então, o Stoney não corre nessa categoria, porque ele é mexiço. E dentro das próprias categorias, também existe o incentivo do castrado. Existe amador, amador castrado. Feminino, feminino castrado. E por aí vai. Que é uma porcentagem das inscrições desses castrados que vão para o amador castrado, feminino castrado. Essas categorias. Dentro de uma própria. E além disso tudo, né? Um cavalo castrado, gente, é muito mais fácil de manejo. É muito mais fácil de se concentrar no serviço, no que ele tem que fazer. É muito mais manso, é muito mais calmo. É muito mais fácil você lidar com o cavalo castrado, até do que com uma égua, tá? Porque a égua tem variações de humores, assim, igual nós mulheres. É bem igual. Égua entra no cio. É garanhão, é chato pra caramba. Garanhão foge, porque não pode ver uma égua que fica desesperada, fica louco. Garanhão se desgasta na viagem, porque vai batendo, vai querendo matar os outros cavalos. E por conta de éguas também. Garanhão na baia é um saco, porque fica doido também. Muito agitado, os hormônios, eu acho, né? E o castrado não, meu amor. O castrado você não tem problema na viagem, você não tem problema no treinamento, você não tem problema na alimentação, você não tem problema em lidar com outros cavalos. Meus cavalos se dão com qualquer um que você coloque do lado deles. Todos os três. Fêmeas, o Mássimas e o Stony. Você pode colocar qualquer cavalo do lado deles que eles vão se dar bem. Então, assim, viajam tranquilamente, vivem tranquilamente, soltos em piquete, juntos, sem problema nenhum. Se tiver que segurar, amarrar junto, na prova, a gente não tem problema em relação ao comportamento com eles. Exatamente por quê? Eles são castrados. Cada um deles tem uma personalidade. O Mássimas é muito manso, o Femoscat é manso, mas já é mais agitadinho. O Stony é manso, mas também é mais agitadinho. E assim, a gente não tem problema com nenhum deles. Eu digo que cavalo castrado é vida. Um, porque ele não te dá trabalho. E dois, pela premiação que hoje existe de incentivo ao castrado e pontuação, que também é muito importante. Então, se eu pudesse escolher, eu compraria só cavalo castrado. Mas, né, não é só assim que a gente... Eu não vou sair comprando cavalo castrado, né? Depende muito da performance. Não é só porque é castrado que eu vou comprar. Mas minha preferência é sim cavalo castrado. Por isso que às vezes quando alguém me pergunta Ah, não sei se eu castro ou não o meu potro, eu falo castra. Castra, castra, meu amor, porque é a melhor coisa da vida. O meu tô doida pra castrar. Por quê? Potrinho começa a se descobrir que é garanhãozinho. Ao invés de focar no que ele tem que aprender, ele vai focar em tudo. Não sei se vocês já montaram em cavalo garanhão. Vocês vão saber do que eu tô falando. Ele olha pra tudo, menos pro que ele tem que fazer. Por mais que ele seja um cavalo muito bom. Ele antes concentra em tudo ao redor dele. Na égua que tá lá solta no piquete. No cavalo castrado que tá solto no outro piquete. Na outra que tá no cio preso na baia. Menos na pista, no tambor, no exercício. Depois que ele vai focar em você. Então, sem contar, né, que ele também fica o comportamento em si. Fica muito agitado. Fica garanhãozinho se achando. Que tá descobrindo o mundo. Às vezes até na hora de montar te testa pela energia que tá ali. E eu não acho que vale a pena. A não ser que você seja criador. Que você queira explorar seu cavalo como garanhão. Que você queira fazer um garanhão. O que também não é nada fácil, tá, gente? Muito difícil você fazer um garanhão de sucesso hoje em dia. Porque você precisa ter muita grana pra investir em mãe boa. Mas isso é um papo pra outro vídeo. Tô só explicando o porquê que eu amo cavalo castrado. A única parte ruim do cavalo castrado é que quando ele tiver velhinho, né? A égua, quando ficar velha e não tiver mais como correr. A gente faz o quê? A gente tira um filho. Ou a gente emprenha, né? Cavalo castrado não. Cavalo castrado não tem o que fazer. Mas assim, pra mim isso não influencia de verdade. Se eu falar pra vocês que isso influencia nas minhas escolhas, não influencia. Tanto é que o que eu penso é quando o Márcio, o Fê e o Márcio ficarem velhinhos. Vou soltar eles. Vão viver a vida, né? Que pediram adeus na aposentadoria. Isso. Soltar, continuar dando ração, alimentação boa como sempre. E eles só vão ficar aposentados. É isso que vai acontecer. Mas tem gente que não gosta dessa opção. Por isso preferem éguas. Ah, prefiro égua porque depois eu posso tirar filho, eu posso tirar embrião. Ela pode ser uma puta matriz. Mas como eu não tenho intenção em criar, em reproduzir. Então pra mim, sinceramente, não faz diferença. Porque o meu foco é competição. E pra competição, o cavalo atleta não tem melhor do que o cavalo castrado. Podem perguntar aos treinadores. Todos vão falar a mesma coisa. Então é isso. Acho que deixei bem explicado aqui pra vocês. Por que que eu e muita gente, né? Preferimos os cavalos castrados. E é perceptível, é notável. Assim, é fácil de ser notado. E isso em comportamento, em prova, em treino. E podem perguntar pros treinadores de vocês o que que eles preferem. Óbvio que tem égua. Que é mansa. Mas... A probabilidade do cavalo castrado ser muito mais tranquilo. De manejo, de comportamento. Que uma égua é gigantesca. Então é isso, meu povo. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E explicado direitinho. Que vocês tenham entendido. E um beijo. Até a próxima. Tchau.